Olá pessoal, tudo bem com vocês? E muita animação, porque hoje é dia de dinâmica, isso mesmo! Temos a dinâmica bem fácil e simples pra você estar aí na sua cela. Você vai precisar apenas de um cadarço, uma corda, um cordão, o que você tiver. É uma dinâmica bem edificante, mas também bem divertida. Todos vão participar, ou quase todos, vai ficar a critério do líder, não tem muito segredo. Eu já vou explicar a dinâmica, só vou pedir pra você se inscrever, deixar o seu like, não sai daí. Porque eu só vou arrumar a vinheta e já já eu tô voltando. Bom pessoal, então como eu disse, a dinâmica de hoje é bem fácil e simples pra você dar aí na sua cela. O nome da dinâmica é Não Desista, pra tudo tem solução, pra tudo tem jeito. O tema vai ficar aí a seu critério, como eu sempre faço, dou várias opções e você escolhe qual tema você achar melhor. Amém? Bom, essa dinâmica todos vão participar, como eu disse, ou as pessoas que você quiser também, né? Então, é interessante que todos participam, né? Bom, então eu já vou explicar pra você entender melhor. É o seguinte, você vai mostrar o cadarço e vai falar assim, Bom jovens, eu quero que vocês vão segurar, você vai segurar esse cadarço de ponta a ponta. E eu quero que você dê um nó nesse cadarço, mas você não pode soltar nenhuma das duas pontas dele. Desse jeito que eu tô segurando aqui, né? No caso, a partir do momento que você pegar o cadarço, que você segurar, você vai ter que dar um nó. Dar um nó aí no meio, o nó tem que ficar no meio. E você não vai poder soltar a ponta do cadarço. Bom, então, como eu disse, é interessante todos participarem, né? Porque eles vão quebrar a cabeça e falar, não, não tem jeito. Ou eles vão tentar soltar a ponta, né? E você fica de olho, não solta a ponta. Não desiste. Tenta, gente. Tem solução. Tem jeito, sim. Aí eles vão falar, ah, não tem jeito. Eles vão tentar, vão tentar. Aí passa pro próximo, né? Se você vê, como eu disse, se vê que tá demorando, líder, passa pro próximo. Fala, ah, não consegue. Então, passa pro outro. Né? Pra todos participarem. O intuito é todos participarem, né? E aí você pega e fala, mas não desiste, né? Tenta ir na solução. Pensa na solução e faz. Pratica. Vamos, pessoal? E aí, dá o tempo pra eles, né? E diz isso. Segura as pontas. Não pode soltar. Eu quero o nó no meio desse cadastro. No meio desse barba, né? Do que você tiver. Só que você não pode soltar as pontas. É possível. Tem solução. Tem jeito. E o que acontece? Eu vou deixar um vídeo aí na prática que eu fiz com alguns jovens. Pra você entender direitinho como é que é o vídeo. Segue aí pra você entender melhor o que eu tô falando. E no final a gente volta com a palavra que você pode estar ministrando na vida deles. Amém? E no final a gente volta com a palavra que você pode estar ministrando na vida deles. E no final a gente volta com a palavra que você pode estar ministrando na vida deles. Bom, então vamos lá pro segredo dessa dinâmica. Pra você aprender e daí na sua célula. Na verdade a pessoa, pro nó dar certo, tem que estar de braço cruzado. Cruzei o braço. Cruzei o braço. Agora eu vou pegar o cadastro com os meus braços cruzados. Uma ponta em cada mão. Uma ponta em cada mão. Mão de cima com o cadastro. Mão de baixo com o cadastro. Não solto mais o cadastro ou a corda. Eu vou descruzar os meus braços. Descruzando o braço. O nó sendo feito. Descruzando. O nó sendo feito. O nó sendo feito. Prontinho. Nó feito. Sem bagunça. O nó direitinho. O resto da corda espichadinha. E é essa dinâmica. Bom pessoal, então é isso. E aí você dá a palavra pra eles. Falando. Bom gente, jovens. Com que não venhamos desistir dos obstáculos que acontecem conosco no dia a dia. Com que venhamos persistir. Com que venhamos seguir em frente. Sem desanimar. Sem desistir. Com que venhamos persistir. Não desista. Jovens, pra tudo tem um jeito. Por mais que você ache que não há solução. Por mais que você ache que não há jeito. Que não tem solução pro seu problema. Eu quero te dizer neste momento. Pra tudo tem um jeito. Só que você não pode desistir. Você não pode desanimar. Amém? Persista. Uma coisa que eu falo. Eu sempre falei isso. Quem me conhece sabe. Que o diabo ele é persistente. Ele não desiste. Sabe? Ele segue a pessoa geração, geração, geração. Geração após geração. E nós muitas das vezes com um obstáculo ou dois. A gente desiste. Então com que venhamos persistir. Sabe? Com que não venhamos desanimar. Eu falo que pra tudo tem um jeito. Deus não vai te dar prova maior que você. Não vai poder suportar. Se ele te deu. Se as coisas estão acontecendo na sua vida. É porque você consegue. É porque você pode sim suportar. O segredo é não desistir. Caminha com fé. Crendo no Senhor. Que você vai conseguir. Amém? Bom. E aí você reconhece o que está escrito lá em Josué. Josué capítulo 1 versículo 9. Que diz o seguinte. Vamos acompanhar a leitura. Diz assim. É um versículo bem conhecido. Diz assim. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Nem tenha medo. Porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Essa palavra serve para a gente também. Deus, Ele está conosco. Onde quer que a gente for. Onde quer que a gente andar. Sabe? Deus, Ele está conosco. Com que não venhamos desistir. Como eu disse. Com que não venhamos desanimar. Amém? Creia que o Senhor é contigo. Continue firme aí. Persistindo na sua caminhada. Persistindo na sua jornada. Crendo em Deus. Amém? Que o Senhor é contigo. Bom. É bem simples, fácil e divertida também. Essa dinâmica. Eu acho que eles vão gostar muito de fazer. E você deixa uma mensagem também bem edificante aí no final. Na vida de cada um deles. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Compartilhe os vídeos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um grande beijo. E xalão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.